Os anos passam a besta, continua invicta Deus sempre passivo, vendo a humanidade aflita Pastores vendem lenços ao crente que chora Enquanto gritos de prato evoluem pra banda sonora Nosso instinto animal rompeu a caixa de Pandora Caminha entre nós com uma força aterradora A violência sedutora nos devora a qualquer hora TV é professora que nos ensina com vídeos Há como escapar impune de um homicídio Parece tudo inofensivo, mas é premeditado Achas que é por acaso que estamos todos desumanizados? Programação neurolinguística nos diziam insanimados Faz crianças cobaias desse mundo endemoniado A indústria farmacéutica é a besta na forma pura Cientistas criam doenças e enriquecem com a cura A ordem que vem do caos é como dá um checkmate Destruímos a terra, agora queremos Marte Orgulho só pra conselhos, guerras se iniciam Cadáveres fazem montanhas e égos se deliciam Há sinais superpotentes aguardam pelo momento Do outro lado do muro a fome é um tormento Precisamos de camisas de força e de antidepressivos Radicalismo desperta instintos primitivos Em nome de Allah assistimos decapitações ao vivo A besta é campeã, a besta é campeã A besta é campeã, ninguém tem a mente sana A besta é campeã, a besta é campeã A besta é campeã, ninguém tem a mente sana Casais debaixo do mesmo teto numa vida atribulada Insegurança e ciúmes deixam a mente desregulada O sentimento platónico termina em facadas Amor vira ódio, num salar de dedos Somos todos insanos, mas isso é um segredo Não importa o grau académico O mal dentro de nós se tornou pandémico Como bactérias indetentáveis ela surge do nada Como um cancro se alastra de forma desregulada Encontra terreno fértil em mentes traumatizadas O ódio floresce no silêncio, amigos ficam amargos Colega mata colega, por causa de cartas e cruções populares Ocorrem a seu aberto, a empatia morreu Filmar é o mais certo, porque comentários e likes São os óbvios sociais que fazem com que nos devoremos Como canibais, traumas de infância Vivos no homem adulto, aturou o bullying Aturou vários insultos, dia seguinte voltou armado E chacinou a turma, ele disparava feliz Enquanto a besta contava as urnas Violações de menores, já não cortam o apetito O jandar continua enquanto a TV transmite Não confio em ninguém, nem no que vejo no espelho O homem se tornou refém, não confio no evangelho A besta é campeã, a besta é campeã A besta é campeã, ninguém tem a menteção A besta é campeã, a besta é campeã A besta é campeã, ninguém tem a menteção A besta é campeã, é campeã, ninguém tem a menteção Obrigado.